Qual é o papel da perícia na resolução dos conflitos para as operadoras de telecomunicações e para as empresas de internet? Bom, na verdade, quando existe um conflito que chega numa esfera judicial, existe, na verdade, a entidade do juiz que precisa entender o que está acontecendo. E por se tratar de um questionamento envolvendo a parte técnica sobre a qual esse juiz não tem conhecimento, então o grande papel da perícia é justamente esse, é entender, do ponto de vista técnico, o que está acontecendo naquela disputa entre as partes para poder explicar numa linguagem leiga, numa linguagem que o juiz entenda exatamente o que é aquilo, do ponto de vista técnico, para que ele possa, entendendo dessa forma, aplicar o que seria necessário aplicar do ponto de vista jurídico, sentenciar e tudo mais. Então, o grande papel da perícia hoje é justamente isso, fazer uma tradução daquilo que está acontecendo do ponto de vista técnico para que o juiz, que não é um técnico, entenda e possa dar prosseguimento ao seu julgamento. O senhor fez aqui no seminário da BDT com uma série de recomendações às empresas, principalmente às empresas de internet, com a questão dos provedores de acesso e provedores de conteúdo. Quais são essas recomendações? Existe um intervalo temporal muito grande entre o que a regulamentação, o que a lei determina, de guarda de informações, tanto de uma empresa de conteúdo, quanto de uma empresa de acesso. Então, quando uma questão se judicializa e chega ao Poder Judiciário para ser tratada, isso já acontece, em geral, depois de três, quatro, cinco, seis anos. A legislação atual, ela determina seis meses ou um ano para a guarda dessas informações por parte desses provedores. Então, essa dissociação de tempo, ela é extremamente crítica, porque quando um processo chega para ser julgado, para ser periciado dentro da esfera judicial, já não se tem mais aquelas informações preservadas. Por isso, da necessidade dos advogados hoje estarem muito bem antenados com essa situação, com esse cenário, de forma que, ao ingressar com uma mapeça judicial, se faça, antes de tudo, um pedido ao juiz para que essas informações, junto a esses provedores, sejam preservadas. Para que lá na frente, quando ocorrer a perícia, se tenha acesso a essas informações e se possa fazer identificação de autoria, aquela coisa toda, envolvendo o que está discutindo judicialmente, principalmente envolvendo redes sociais. Pois é, minha pergunta seria essa. A gente está vivendo aí essa era das redes sociais, essa era das fake news, essa era dos robôs, das notícias, e, para mim, dessas ações judiciais envolvendo aí, inclusive as redes sociais, elas acabaram por decidir até uma eleição presidencial. Como é o trabalho da perícia, neste momento, com relação com coisas que acontecem na velocidade da luz? Na verdade, é coisa bastante complexa. Quando a gente fala em relação a essa questão, existem alguns cuidados que precisam muito levar em consideração. Quando a gente está falando em preservação de informações, em identificação de informações e tudo mais, é extremamente crucial, porque a internet, hoje, ela dá uma pseudo-sensação de que o teu anonimato está garantido. Isso não é verdade. Se realmente forem tomados os cuidados necessários, ninguém é anônimo na internet. Todo mundo é passivo de ser identificado. E é esse o grande desafio hoje. Não só identificar o meio que foi usado, mas, principalmente, chegar na autoria. Então, como você falou, fake news, páginas de perfis falsos em redes sociais, isso tem sido muito comum. A título de exemplo, nós tivemos um caso bastante interessante, que uma pessoa entrou com uma ação contra o seu ex-namorado, alegando que ele havia feito uma página falsa no Facebook, denigrindo a sua imagem. Com fotos comprometedoras e dando telefone e se apresentando como garota de programa e tudo mais, ou seja, denigrindo a imagem dela. Na perícia, nós conseguimos identificar, justamente porque os dados foram preservados, nós conseguimos identificar de onde partiu a criação da página falsa. E, pasmem, na verdade, acabamos descobrindo que foi ela mesma que criou uma página falsa para poder criar uma situação junto ao seu ex-namorado, no sentido de prejudicá-lo judicialmente. E, realmente, ela só não logrou êxito nisso, porque essas informações foram preservadas. Se essas informações não tivessem sido preservadas, dificilmente a gente teria condições de ter desmembrado, ou ter esclarecido o que aconteceu tecnicamente. Com relação às perícia, então, esse é o mercado que está em franca expansão. É, o pessoal não para de brigar. Então, na verdade, está em franca expansão. Com a digitalização dos processos, a gente notou que houve, realmente, uma aceleração bastante grande. Antes, nós trabalhávamos sempre com perícias de casos que já estavam rodando há três, quatro anos. Hoje, nós já estamos trabalhando com casos que tem um ano, um ano e pouco já de trâmite. Isso tem facilitado bastante. Acho que esse processo de modernização do judiciário, digitalização dos processos, deu, realmente, um ganho de produtividade, um ganho de qualidade bastante significativo. É lógico que a demanda ainda é muito grande. A quantidade de processos que estão ainda aguardando para serem tratados é muito grande. Mas, enquanto isso, nosso serviço está garantido.